Olá, tudo bem? Meu nome é Camila Bandeira de Souza e eu irei apresentar o trabalho Desafios do Atendimento à População Trans na Atenção Primária, uma revisão de literatura. Esse trabalho é orientado pela professora Priscila Leite Campelo de Medeiros. Para introduzir o tema é importante a gente lembrar que o termo transexual ou trans é designado a quem não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer. Esse grupo é historicamente descriminalizado, estigmatizado e marginalizado, sendo essa questão refletida também na saúde, mostrando a necessidade de identificar os problemas e tentar minimizar as disparidades existentes. O objetivo desse trabalho é analisar os indicativos disponíveis na literatura sobre os desafios vivenciados no atendimento às pessoas transgênero na Atenção Primária à Saúde. Essa revisão de literatura conta com análise de 11 artigos, publicados entre 2018 e 2023, em língua portuguesa e inglesa, nas bases de dados Cielo e PubMed. Os escritores utilizados foram Atenção Primária, Transgênero e Acesso ao Serviço de Saúde. Os resultados obtidos foram que o Brasil é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo e onde a comunidade LGBTQIA+, possui menor acesso a serviços de saúde. Entretanto, é um país que possui uma infinidade de ações sociais que garantem o direito à saúde, principalmente às comunidades, às populações minoritárias. Esses direitos são garantidos através da Constituição de 1988, Cartilha de Atenção Integral à Saúde da População Trans e os planos e políticas nacionais. Neles é resguardado o direito à saúde integral, social, humanizada e de qualidade. Também existem leis que regulamentam o processo de transexualização no SUS. Entretanto, existem barreiras nessa assistência, principalmente devido ao julgamento e juízo de valor feito pelos profissionais de saúde e a falta de sensibilidade e falta de conhecimento por parte desses mesmos profissionais acerca das necessidades sociais, médicas e psicológicas específicas dessa população, fazendo com que não seja realizado um atendimento com qualidade e equidade, que é um dos princípios básicos do SUS. Para isso, preconiza-se a utilização do nome social e uma tentativa da quebra do estigma dessa população a doenças sexualmente transmissíveis. É importante também a gente conseguir minimizar a exclusão e o preconceito da comunidade trans na porta de entrada do sistema de saúde, que é a atenção primária. Muito obrigada.